Ei, você já ouviu falar do Fórum IBAS, daquele que junta Brasil, Índia e África do Sul? Você acha que ele anda meio sumido por aí? Não sabe explicar bem do que se trata? Acha que o governo Bolsonaro pode não estar muito ligando pra ele? Então calma aí, que esse vídeo de hoje é pra você! Eu sou o Lucas Leite, aqui do Indupla com Consulta, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Fórum de Diálogo IBAS. Mas calma, vou pedir que você já está aí, pedir pra você se inscrever aí no canal, ativar as notificações pra saber sempre que sair um novo vídeo, curtir esse vídeo, deixar um comentário também, falando se você gostou, o que você não gostou, se você tem alguma pergunta pra gente, e claro, seguir a gente nas redes sociais, as minhas, as da Fer e as do canal que aparecem pra vocês, tanto no card final quanto na descrição aqui embaixo. Nosso canal é feito de forma gratuita, a gente quer justamente ajudar a divulgar conhecimento científico, a trazer mais informações sobre relações internacionais. Então pra isso, se você quiser nos ajudar, nós temos duas plataformas de apoio, tanto o PicPay quanto o Catarse. Se você não pode nos ajudar financeiramente, não tem problema nenhum. Você pode compartilhar os nossos vídeos e mandar pra todo mundo o canal, que a gente já fica muito feliz. O Fórum de Diálogo IBAS, que é desse acrônimo que significa Índia, Brasil e África do Sul, surgiu em 6 de junho de 2003. Os representantes desses países se encontraram pra afirmar a chamada Declaração de Brasília, que colocava de forma oficial, então, o grupo enquanto parte da comunidade internacional com alguns objetivos comuns. O grupo também chamado de G3 surgiu na esteira daquelas coalizões Sul-Sul do começo dos anos 2000, e teve como foco, portanto, alguns elementos tradicionais de quando a gente fala sobre a cooperação Sul-Sul, ou seja, entre países do chamado Sul-Global. Países emergentes, países ainda em desenvolvimento, países que precisam de uma atenção maior em relação a questões como desigualdade, pobreza, combate ao HIV e AIDS, entre tantas outras questões. Um dos objetivos do IBAS é também aquele de fortalecer a liderança e o protagonismo desses países na arena das negociações internacionais. Por isso, ela também é vista enquanto uma parceria estratégica entre países em desenvolvimento. É importante lembrar, por exemplo, que a gente está falando de três democracias do Sul-Global que são multiétnicas e muito diversas culturalmente. Esses são alguns elementos comuns dentre os países do grupo que tentam, portanto, nos mostrar o que eles se aglutinariam dentro de um contexto de grandes reformas e questionamentos em relação ao sistema internacional. Por isso, não é difícil elecar alguns dos objetivos do IBAS, combate à pobreza e desigualdade, reforço do desenvolvimento internacional a partir das organizações internacionais e do multilateralismo, o compromisso com valores e instituições democráticas. Isso porque o grupo não necessariamente anda junto em todas as questões comerciais. Então, se a gente voltar um pouquinho lá para a grande crise financeira de 2008, nós vamos perceber que esses países estão justamente se alinhando com outros, como a Arábia Saudita, Argentina, China, Turquia, Indonésia, porque eles percebem que o momento é adequado, é positivo, para fazer mais demandas em relação aos países desenvolvidos. É quando os países do chamado G7, ou seja, dos sete países mais industrializados do mundo, precisam ouvir os demais países porque se encontram num momento tão delicado que a cooperação internacional, de forma ampla, multilateral, seria uma das únicas formas de tentar resolver um pouquinho aquela crise. Por isso, quando a gente pensa em coalizões no âmbito da cooperação Sul-Sul, do próprio IBAS, nesse caso, a gente está falando de coalizões que estão tentando justamente melhorar a sua posição nos grandes fóruns, justamente nos grandes processos de negociação internacionais. Ah, indo na questão um pouco identitária, são países que passaram pelo chamado terceiro mundismo, se apoiaram no G77, na criação da UNCTAD, no âmbito da ONU, que são, portanto, países que não se alinharam do contexto da Guerra Fria e, de alguma forma, fizeram parte dos movimentos não alinhados, da Conferência de Bandung. E existe uma lógica por trás dessa identidade. Não significa que os três participaram da mesma forma, dessa não polaridade, não significa que os três tiveram o mesmo processo, ou que eles tiveram o mesmo ímpeto e os interesses durante o período da Guerra Fria. Mas existem alguns elementos identitários comuns quando a gente pensa na questão do desenvolvimento, principalmente, e da até proteção da soberania, especialmente quando a gente fala desse período específico da Guerra Fria. A partir de 2008, então, com aquela grande crise financeira, a gente percebe alguns interesses mais claros, no sentido de serem comuns a esses países. Então a gente está falando da reforma das instituições financeiras, do Banco Mundial, do FMI, para que ele fosse mais representativo de países do sul global, e o apoio mútuo a uma reforma no Conselho de Segurança que incluísse esses países, em especial Brasil e Índia. Beleza. Agora que a gente falou um pouquinho dos interesses, de como foi fundada, quais eram as premissas, a questão da cooperação técnica, da ajuda ao desenvolvimento, vamos falar como é que foi o processo de institucionalização e o que está acontecendo hoje em dia. Brasil, África e Sul e Índia não são considerados países com um grande apelo comercial entre si. Na verdade, os países, quando se encontraram, tentaram criar metas para que houvesse maior incentivo e incremento ao comércio entre eles. Mas não foi um crescimento único, sustentável, que de fato representasse uma melhoria sistemática em relação à economia desses países quando se pensa no comércio de um com o outro. Então a gente pode falar que sim, os objetivos políticos são mais estratégicos do que os objetivos necessariamente comerciais. Então mesmo quando a gente fala de comércio, a gente está falando de interesses políticos, no sentido da reforma das instituições financeiras, comerciais, e também de uma participação mais equitativa no comércio internacional e de uma melhoria da condição para que esses países e outros em desenvolvimento possam ter capacidade de igualar a competição com países desenvolvidos. Aconteceram cinco cúpulas no Ibas. A primeira em 2006 e a última em 2011. Dá para ligar o sinal de alerta aqui. E ocorreram também encontros entre os ministros de relações exteriores desses países. Eles aconteceram anualmente de 2004 até 2009, depois voltaram a acontecer em 2011 e a partir daí um grande salto até 2017 e 2018. A partir desse ano, o máximo que a gente teve foram declarações conjuntas entre esses ministros em 2019 e 2020. Ou seja, não houve encontro propriamente dito, nem algum tipo de cúpula, e nem encontro entre os chefes de Estado ou governo desses países. Esse é outro sinal de alerta, que já mostra que o multilateralismo talvez não tenha a mesma força do que antes, que aquele ímpeto da cooperação Sul-Sul do começo dos anos 2000 talvez tenha começado a perder força, ou que movimentos internos desses países tenham talvez até justificado parte deste afastamento. Mas um dos elementos mais importantes foi a criação do chamado Fundo IBAS. É um fundo em que esses três países cooperam junto à ONU e outras organizações para que sejam transferidos recursos no combate à pobreza, à desigualdade, à melhoria nos processos da agricultura, da indústria nascente e também do combate a doenças tropicais e doenças como HIV, AIDS e a própria malária, dengue, dentre outros. De acordo com o site oficial, e com o pouco que a gente consegue de registros online, foi possível encontrar 31 projetos em 21 países diferentes. Esses projetos somam em torno de 31 milhões de dólares, o que convenhamos não é uma quantia muito grande, especialmente se a gente pensa em uma economia como a da Índia e do Brasil, ou mesmo da África do Sul, porque são valores considerados muito pequenos frente ao que se tem disponível para ajuda ao desenvolvimento ou que se poderia ter quando a gente pensa em países que têm uma posição mais estratégica relacionada ao certo protagonismo nas relações Sul-Sul. Vamos falar, então, do que foi possível encontrar mais recentemente. Então, aqui vai um pequeno banho de água fria. O site oficial do IBAS é bastante desatualizado. Inclusive, o ministro das Relações Exteriores Brasileiro que consta lá no site é o nada saudoso Ernesto Araújo. Pois é. Já que a gente está falando disso, se você tenta clicar nas informações sobre o presidente e o chanceler brasileiros, você vai ser levado para uma página que está em manutenção ou que simplesmente ignora qualquer especificidade e manda direto para o site do Ministério. Já se você clicar no perfil dos presidentes e dos seus ministros das Relações Exteriores, tanto da África do Sul quanto da Índia, você vai direto a uma página especial que consta o perfil de cada um, de onde eles vêm, o que eles fazem, o que mostra que talvez não seja muito do interesse brasileiro, em especial durante o governo Bolsonaro, atuar junto ao Fórum IBAS. Além disso, os últimos relatórios que estão presentes no site do IBAS são de 2018. Ou seja, há mais de três anos que nós não temos nenhum tipo de relatório formal acerca dos projetos e dos recursos envolvidos no fundo IBAS. E aí, já trazendo para a política externa brasileira, me chamou a atenção a seguinte questão. Aquelas declarações conjuntas de que eu falei de 2018, 2019, 2020, que já falam, portanto, do governo Temer e do governo Bolsonaro, elas não estão disponíveis. Em todo momento, o link dá erro. Não se encontra página nenhuma. Apesar disso, são elencadas três questões, de acordo com o SART, que teriam sido abordadas nessas declarações. E, se a gente pensar bem, elas não condizem muito com a política externa do atual governo brasileiro. E elas seriam as seguintes. Reforma do sistema multilateral, apoio à cooperação Sul-Sul e reforma do Conselho de Segurança. Gente, quando, em quais discursos, em quais movimentos, de que forma, durante todo esse governo horroroso do Jair Bolsonaro e do Ernesto Araújo, eles, de fato, buscaram algum tipo de empreitada relacionada a essas três questões. Foi um governo alinhado automaticamente e ideologicamente com os Estados Unidos. A cooperação Sul-Sul foi efetivamente ignorada e excluída da nossa política externa. Reforma das instituições num governo que apoiava Trump é piada, né? E aqui, o que é interessante é que as fotos que constam no próprio site do IBAS, quando elas retratam o governo brasileiro, elas retratam o governo Temer. Só. Lá, inclusive, mostra a atuação do ex-chanceler Aluísio Nunes em visita a países do IBAS. E essa cooperação, uma pena que a gente não tenha mais registros ou não saiba mais nada sobre ela a partir do fundo IBAS, ela, de fato, tem registros em países como Vietnã, Bolívia, Burundi. Ou seja, é realmente cooperação Sul-Sul, focada no Sul global, em desenvolvimento, focada principalmente em agricultura e combate ao HIV-AIDS. E tem um país que é apoiado também, que eu acho que se o Bolsonaro souber, ou se eles já tiverem reparado, talvez esse projeto não aconteça mais, que é justamente com a Palestina. e são pelo menos três projetos com a Palestina. E como você sabe, o governo Jair Bolsonaro não tem o menor apreço pela Palestina e não vai dar nenhum tipo de suporte ou apoio ao país. Ou seja, se existir algum projeto com recursos brasileiros, é muito provável que eles não tenham sido renovados ou que, de alguma forma, eles possam, inclusive, ter sido cancelados pelo atual governo aqui no Brasil. Trazer uma notícia boa, calma, calma. Existe uma fellowship, uma bolsa de pesquisa para você que quiser passar até seis meses lá na Índia fazendo pesquisas sobre o IBAS, sobre os três países em termos de energia, desenvolvimento, pobreza, entre vários outros temas. E essas inscrições estão abertas até o dia 31 de julho. O site para você se inscrever está aqui embaixo na descrição. Corre lá, quem sabe. Algumas coisas ainda estão meio sem resposta, né? Por que o IBAS no Brasil é colocado junto à questão da promoção de igualdade, direito das mulheres e direitos humanos? Não que tenha a ver, claro que tem. Inclusive, existe um fórum específico do IBAS só para as mulheres. Mas essa não deveria ser uma questão importante para o Ministério das Relações Exteriores e, portanto, uma agenda que dialogasse a partir desta com a energia, desenvolvimento, promoção social, direitos humanos, faria mais sentido. em que momento vocês viram a Damares falar qualquer coisa sobre o fórum IBAS? Ou, de outra forma, qual o conhecimento dela para tratar de uma questão como essa, que envolve cooperação técnica, cooperação sul-sul, diplomacia de alto nível? Que eu saiba nenhum. O que a gente pode levantar é que, pelo menos, naquele período inicial do governo Lula, 2003, até governo Dilma e, inclusive, governo Temer, havia interesse brasileiro na manutenção das relações dentro do fórum IBAS. Após isso, com o governo Jair Bolsonaro, não houve mais intenção e não houve nenhum interesse da parte do governo brasileiro, aparentemente, de investir nessa empreitada. Isso porque o governo Jair Bolsonaro, como já foi demonstrado várias vezes, não tem interesse nas relações sul-sul, foca nos países de desenvolvimento, foca na manutenção do ordenamento como ele está, no status quo, não tem interesse em reformar as instituições. Pelo contrário, o que a gente percebe é que o Brasil quer fazer parte do OCDE e nega seus antigos parceiros do próprio sul-global, como a China, a Índia, isso dizendo em termos políticos, ou seja, não há, de fato, incentivo ideológico, político ou estratégico pelo governo atual em permanecer no fórum IBAS. Sair do fórum seria uma medida muito drástica, não é necessário isso. O que se faz, então? Simplesmente um apagamento. Coloca-se tudo nos arquivos do Itamaraty, não se fala mais sobre o assunto e não se destinam mais recursos. É uma pena, porque a diplomacia brasileira ganha muito, o nosso país ganha muito e a imagem do nosso país junto aos demais também ganhava muito quando nós falávamos de fórum IBAS e de cooperação sul-sul. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se foi o caso, curte aí, deixa seu comentário, fala o que você achou, quais suas dúvidas que a gente vai responder o mais breve possível. Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações, assim você fica sabendo sempre que tiver um vídeo novo aqui no Indupla com Consulta. É isso aí, até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho